Pre-pre-pá-pre-pá-pre-pá A partir de agora, o show vai começar Isso não sai da minha cabeça Só que tá comendo água Vai, vai, vai É vapo, vapo Oi, na tchê-ca-tchê Hoje você sai daqui É vapo, vapo Oi, na tchê-ca-tchê Hoje você sai daqui Vai, vai Toma, toma na perereca Jardim, são vagos Toma, toma na perereca Toma, toma Olha o cigarro, o cigarro, o cigarro Isso não sai da minha cabeça Aqui, tchê-tchê-ca Há cinco produções Isso não sai Empurra a minha voz Isso não sai É agora, é agora, bebê Vai Oi, é vapo, vapo Oi, na tchê-ca-tchê Oi, na tchê-ca-tchê Oi, na tchê-ca-tchê Hoje você sai daqui É agora, bebê Vai Oi, toma, toma na perereca Toma na perereca Oi, toma, toma na perereca Toma na perereca Toma na perereca Joaquimensible Teve Veja Ver Ele Ele me Camente Tu Se